Que ainda acho que tem muita coisa muito nova, muito recente, ainda tem muito jeito das pessoas, tipo... Olha o round bom da Nip, hein? Tipo assim, ainda não... O pessoal tá procurando como fazer as coisas se encaixar. E eu sinto uma parada na fúria, velho, que é o que me deixa mais triste, tá ligado? É que eu acho que a fúria, ela já teve, e ela ainda tem, as peças certas sendo utilizadas da forma errada, velho. Eu já vou explicar. Será? Você quer um dele hoje, Apocão? Meu Deus. É. Mais um? Mais um. Quatro, só que esse daqui é pra Ace. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Ele é inacreditável. Olha aí, eu fui falando e sentindo que o homem tava chamando, olha aí, ó. Tá aí, olhando pra câmera, tem que respeitar, velho. Meu amigo, velho. Olha, que isso, cara. Um X... Praticamente um X4, né? Porque o Perfecto não fez nada, né? Meu amigo, Ace Clutch do homem aí, 7 barra 1. X5, quase. É, é. Grafite? Grafite.